Azeitona, mano, bebe lá o suco disso, bebe lá a guadilha disso Mano, bebes essa merda Que não, claro que não Mano, tu comes a puta da azeitona onde veio literalmente o suco todo disso à volta Eu vou conseguir Não chego lá Eu podia dizer mal bem, não vou